Fala galera Gimbike, tudo bem com vocês? Então, hoje estou trazendo aqui o XCO de 9mesto Prova foi tensa, viu? Fazia tempo que eu não vi uma prova tão longa Eu acho que é uma prova tão técnica também, tão difícil igual essa O primeiro colocado fechou essa prova com 1.34 Igual eu falei, achei um tempo muito grande Fazia tempo que eu não vi uma etapa de Copa do Mundo fechar acima das 1h30 Porque foi muito difícil mesmo Então vamos lá Como que foi a largada? A largada saiu com um ritmo muito insano, muito doido O Henrique Avancino largou bem demais Ele saiu da 12ª posição, né? Se vocês assistiram o meu vídeo aí do XCC, vocês sabem disso Mas logo no começo ele já assumiu a liderança Foi um treino muito bom, ele largou muito bem mesmo O Nino Schurter também saiu lá de trás Mais atrás ainda que o Henrique Avancini E já foi pra ponta também Mas só foi na start lap Porque depois o Nino Schurter, ele caiu muito E o Henrique Avancino continuou ali no pelotão da liderança Uma coisa que eu achei muito interessante assim Foi que até numa Copa do Mundo você vê que tem trechos que são tão técnicos Que o ciclista tem que parar de andar pra empurrar, né? Nessa prova teve dois trechos que eu achei muito técnicos Foi o da subida das raízes Que principalmente na primeira volta Na start lap Muita gente empurrou E o trecho mais técnico que esse ainda Foi o trecho da subida das pedras Esse muita gente empurrou mesmo Nossa, muita gente empurrou Foi um trecho ali que eu acho que Tanto na primeira até na última volta Eu achei que os ciclistas iam acostumando Iam, tipo assim, diminuir a quantidade de pessoas que empurraram Mas não, ali praticamente todo mundo empurrou Pelo menos uma volta dessa prova Uma coisa também que eu quero destacar Na primeira volta eu já vi isso Foi como que o Henrique Avancino tá andando bem no pump track Ele conseguiu treinar muito esse tipo de trajeto Porque abriram um pump track lá na cidade dele Foi uma parceria da Red Bull com a prefeitura E ele tava, nossa, ele tava andando demais nessa parte Se vocês acompanharam aí a prova Vocês perceberam isso Então nessa start lap aí O Henrique Avancino terminou em primeiro lugar E como que foi as voltas seguintes, né? Ali na segunda e terceira volta O grupo que tava liderando era praticamente o mesmo Era Avancini, Wader, Flukiger e Kogetski Na segunda e terceira volta O Nino Schur tinha caído demais Ele tava lá por volta da vigésima Vigésima segunda posição Mas eu vou narrando aqui a prova Vocês vão ver como foi uma coisa de recuperação do Nino Schur Foi muito bom de assistir Ali por volta dos 27, 30 minutos de prova Teve dois incidentes muito feios Foi o Lho, se vocês assistiram aí a minha cobertura do XCC Vocês sabem que ele ganhou o XCC, né? Que é o mexicano Uma coisa inédita O Lho, com 27 minutos de prova Ele caiu e teve que sair Com 30 minutos também teve outro atleta que caiu e teve que sair É uma prova muito técnica e gente caindo o tempo inteiro A partir da quarta volta começou uma corrida de recuperação Do Nino Schurter E eu achei que o Cash Balmer ia engrenar também Porque o Cash Balmer Não sei se vocês já assistiram as etapas anteriores da Copa do Mundo No ano passado, retrasado O Cash Balmer é aquele cara que eu acho que quanto mais volta pra ele é melhor Porque ele começa fraquinho e cada volta ele vai ganhando Espaço, ganhando espaço, ganhando espaço E se vocês assistiram o ano passado Vocês viram que ele deu muito trabalho com o Nino Schurter Porque ele desenvolve muito até o final da prova E na quarta volta Tava o Cash Balmer e o Nino Schurter andando junto O Cash Balmer tava em 12º e o Nino em 13º O pelotão da frente mudou um pouco Era Avancini, Wader, Andreassen Esse Andreassen, só pra vocês terem ideia Ele largou antes do Guilherme Miller Tanto que ele largou pra trás Ele fez uma corrida brilhante Andreassen e Maxime Marroca Na quinta volta a gente teve mais pessoas desistindo da corrida O Fluking que tava ali na liderança também No pelotão da frente ele parou E o Fumi, que é o parceiro do Henrique Avancini de Cape Epic Também parou Fundiu o radiador dos dois ali E tiveram que pagar O grupo que tava ali na frente continuou o mesmo Que é a Avancini, Wader, Andreassen, Maxime Marrotti E o Tempier entrou nesse grupo de liderança também No começo da quinta volta O Cash Balmer tava em 10º E o Nino tava em 12º E no final da quinta volta Ele já ganhava muitas posições O Cash Balmer tava em 9º E o Nino Schurter tava em 10º Vocês podem ver aí que Da segunda volta onde o Nino tava em 20º Agora ele já tá em 10º Vai vendo o menino aí E a sexta volta? A sexta volta o grupo de liderança ali tava composto por Andreassen Wader, Maxime Marrotti, Avancini e Tempier Como que tava o Cash Balmer e o Nino? O Cash Balmer já tava em 7º E o Nino em 9º Vocês veem que cada volta eles tão galgando posições aí Só que no final da sexta volta Não sei o que aconteceu A evolução do Cash Balmer pagou E a do Nino não O Avancini perdeu um pouco de contato com o grupo da frente E ele tava em 4º Os 3 primeiros ali Que é Evader, Andreassen e Maxime Marrotti Deu uma distanciadinha dele E o Schurter já tava em 7º A última volta começou com aqueles 3 na frente Que é Andreassen, Evader e Maxime Marrotti O Henrique Avancini em 4º Mas ele já tava 27 segundos atrás deles E como que terminou? Como que foi a classificação? Foi Andreassen Uma vitória inédita O cara ganhou bem demais Igual a Paulias Ele largou bem pra trás 41º, se eu não me engano Antes do Guilherme Miller Que é outro brasileiro, por exemplo Fez uma corrida sensacional na frente desde o começo Não foi que ele ficou aproveitando ali atrás Pra tacar Não, na frente desde o começo Ali com o grupo do Henrique Avancini e dos outros Ele ganhou Segundo foi Maxime Marrotti Terceiro o Vader Aí o 4º lugar foi um fotofinish incrível Foi uma disputa entre o Nino Schurter e o Henrique Avancini O Nino Schurter ganhou ali por um cabelo E ficou em 4º E o nosso brasileiro Henrique Avancini ficou em 5º lugar Vocês entraram aí no Instagram do Henrique Avancini Ele falou que achou muito bom Por ter pegado no pod, na Copa do Mundo Mas achou ruim do jeito que o corpo dele respondeu a corrida Então vocês podem ver aí que ele queria mais E como que foi o feminino? O feminino foram 5 voltas O primeiro colocado chegou com 1 hora em 22 minutos Prova tensa também Na 4ª volta a Stepanova caiu feio Você via a cara de dor dela Tanto que estava feio Na 4ª volta a classificação estava o seguinte Leconte em primeiro Paulinho Prevô em segundo E Terpstra em terceiro E a Kate Kirtner, que é dos Estados Unidos Que é a atual campeã Estava em sexto Como que terminou essa corrida? Leconte em primeiro Com uma corrida brilhante Escapada Terpstra em segundo E Paulinho Prevô em terceiro A Kate Kirtner Chegou na sexta colocação Então galera Foi essa aí a cobertura dessa etapa de hoje Foi uma etapa bastante grande Como eu já falei Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu joinha aí E continua acompanhando o nosso canal E se você não conhece A gente tem Várias playlists E assuntos diversos aqui no canal Desde dicas de saúde com médico Até tutoriais, reviews Dias de mountain bike Várias coisas Muito obrigado por vocês terem assistido até agora E até a próxima